Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV e hoje nós estamos aqui em município de Serra, acompanhando o prefeito Sérgio Vidigal na reforma e ampliação da Escola Magnete de Souza Lira e com a presença do governador do Estado de Espírito Santo. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Bom, a agenda do governador hoje segue aqui no município de Serra, como já foi dito, inauguração, ampliação de mais uma unidade escolar e nós vamos conversar com o prefeito de Serra, Sérgio Vidigal e com o governador Renato Casagandes. Meu nome é Giovanni Braga. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Até mais. Obrigado. Vamos dar uma olhada ali na placa. Aqui estão os valores. Investimento 9, 137.0067, prazo 900 dias. Vamos lá conversar com o governador do Estado do Espírito Santo. Será que é aqui mesmo, hein? gente tem que vai começar. Vamos lá! Não tem que ir acontecendo! Vaiimate! Ah! não me faça nada! A CIDADE NO BRASIL 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 Olha ele, esse aqui Vamos começar com ele Prefeito Dá uma palavra pro nosso canal Dá uma palavra pro nosso canal Eu vou só com ele aqui Muito obrigado, doutor Sérgio está sendo Doutor Sérgio está sendo Obrigado A criançada aí Opa Olha o dedo, olha o dedo A gente está fazendo um vídeo pra ele A gente está acompanhando o governador Nossa Eu trabalho com o governador Oi? A gente está fazendo uma entrevista Tá, vai lá Bora Perfeito Ah, toquei Governador com a perna quebrada Governador com a perna quebrada Uai, governador Uai, governador Uai, governador Uai, governador 1 a 0, Botafogo 1 a 0, Botafogo Prefeito Sérgio Vedigal Dando o jogo agora Coloquei Coloquei, vamos lá Vamos conversar com o prefeito da Serra Sérgio Vedigal Vamos conversar com o prefeito da Serra Está excelente Você não foi lá não? Já está ligado, prefeito O senhor foi lá não? Está ligado Vamos fazer Vamos conversar com o nosso prefeito de Serra Prefeito, mais uma inauguração de uma escola Uma ampliação Uma escola do estado, do governo do estado de Rio de Janeiro Juntando também com os seus equipamentos Com a ampliação que você tem feito aqui no município de Serra Qual é o futuro da educação no município de Serra? Olha, primeiro assim, eu acho que é muito importante lembrar Que o governador Já que o dedo do governo é responsabilidade do ensino médio Ele tem se preocupado muito em melhorar não somente a infraestrutura Mas melhorar também a qualidade do ensino no município da Serra Porque não adianta ter somente prédios bonitos É preciso que a qualidade, que o ensino seja de qualidade Então o governador tem feito investimentos importantes São 76 unidades educacionais do estado Que estão sendo feitos investimentos na Serra Mais de 200 milhões de reais de investimento Isso representa para o município um ganho muito grande Porque o nosso aluno ao terminar o ensino fundamental Ele automaticamente já passa para uma escola de ensino médio de qualidade E aqui está uma prova hoje que é a Marinette Souza Lira Uma escola antiga dessa comunidade Uma das primeiras escolas de Florrosa E recebe hoje uma transformação Uma reforma que leva essa escola a ser um equipamento de melhor qualidade Não somente da Serra Eu diria do estado Se você fizer comparação com escolas privadas Você vai observar que essa é uma escola pública Que tem a mesma qualidade Se não a melhor do que muitas escolas privadas Que nós temos aqui no estado Então é um momento de agradecimento ao governador Pelo compromisso que ele tem com a educação Pelo compromisso que ele tem com o ser humano Eu tenho dito que o que vale aqui não é valor de investimento O que vale aqui é o compromisso do governador Renato Casagrande De cuidar de pessoas O senhor, a senhora, a sua esposa, vai sair candidato a deputado federal? Olha bem, os partidos políticos Nessa eleição tem obrigação de eleger os deputados O PDT tem um quadro de candidatos Dentro desse quadro a Sueli que já foi deputada por três vezes É candidato a deputada federal É lógico que disputando por um partido Que ela é filiada há mais de 30 anos Mas também com compromisso de ser parceira de uma gestão Porque você quando governa uma cidade Você precisa de ter parceiros a nível estadual e a nível federal E a nível federal mais ainda Porque com o governador você tem facilidade de conversar Com o governo federal são 5.570 municípios Então é muito difícil de tentar conversar diretamente com o presidente O chefe do executivo Então é preciso que você tenha deputados federais Comprometidos não somente para passar recursos Para colocar emenda Mas também para que seja nosso elo de ligação Para os investimentos importantes Como tem que ser feito na saúde, na educação E também na segurança pública Obrigado, refeito Um abraço Deixa só... ucheja Attention Agora myös Cornotros Ou alguma coisa Ou algum Ou algum Você vai deputando Ou algum Ou algum Ou algum Não Ou algum Vamos fazer um vencerzinho com ele. Governador do Estado do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Estado do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Estado do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Estado do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador do Espírito Santo atendendo com a perna quebra. Governador deve estar muito feliz da vida. Feliz da vida e também os pais e as mães que não vão chegar em casa com um filho ralado no joelho. E dá um problema. Dá problema mas é bom. É obra boa, de qualidade. Tá certo? Pra nós isso é bom. Agora, saindo daqui, qual é a pauta de Vila Velha? Governador do Estado do Espírito Santo, muito obrigado. Até mais ver, obrigado. Compartilhe nossos vídeos. Vamos conversar agora com um candidato. Candidato ao governo de Brasília, não é isso? Distrito Federal. Qual é a sua presença aqui, tão valiosa? Por que a sua presença tão valiosa aqui no Espírito Santo? Eu vim conhecer as políticas públicas do Espírito Santo pra gente poder se inspirar e criar um programa de governo pra o Distrito Federal. Então, desde ontem eu tô aqui conversando com vários secretários do governo entendendo o que já foi feito e o que se pretende fazer nos próximos quatro anos do governo Casa Grande. Fala um pouco mais sobre a sua história política partidária do Distrito Federal e que momento surgiu essa ideia de tentar assumir o cargo de governo? Eu nasci, cresci lá em Brasília, trabalhei com educação a maior parte do tempo. Professor? Professor. Já participei de dois governos, mais um deles no Rio de Janeiro, fui subsecretário no Rio de Janeiro, fui secretário de Educação do Distrito Federal, já abri três empresas, trabalhei no setor privado também, fui pra Nova York também, fiz mestrado e doutorado na Universidade de Nova York e entendi que o meu propósito de vida é trabalhar pela transformação, pela justiça social e também entendo que mudança em escala grande só é feita dentro do governo. Então, por isso, eu decidi me colocar também na política partidária, me candidatar pela primeira vez e, felizmente, a gente já tá em segundo lugar na pesquisa espontânea lá no Distrito Federal, com o apoio também do ex-governador Rodrigo Rollemberg do PSB. Professor, candidato, eu vou deixar o cartão, vai estar nesse link aqui, é o Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Tá ótimo, vamos compartilhar. Obrigado, boa viagem pra Brasília. Diretamente aqui no município de Serra, nesse evento importante, com a presença de autoridades, meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Ó, o deputado Chambinho aqui jogando bola ali. Ô, Chambinho, dá uma entrevista aqui pra gente. O Chambinho ali tá jogando bola com a garotada. O time ali parece que é bom, mas vambora, vambora, vambora. Vambora, chega. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado. Até mais ver, obrigado. Obrigado.